Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago uma sugestão de mesa posta para o outono. Aqui está começando o outono, o inverno, para vocês aí no Brasil a primavera. Mas eu espero de coração que vocês possam se inspirar, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já deixa seu joinha e se inscreva no canal, porque assim você não perde nada, tá? Também queria falar que eu tenho uma playlist só de mesa posta, vou deixar aqui nos cards, para se caso você também queira conferir, tá bom? Vamos lá então agora ao vídeo. Hoje separei aqui algumas coisas que eu quero usar, não sei se eu vou usar tudo, mas eu já separei aqui algumas coisas, né? Pode ser que eu acrescente, como também pode ser que eu não use alguma coisa que está aqui na mesa, olha só. Então, bora começar aqui pelo prato, ó. Eu acho que eu vou usar esse prato, adoro esse prato, acho ele super versátil. Quero usar também essa vaselinha verde, aqui eu tenho um saquinho com esses negócios aqui, que eu já tenho bastante tempo, então bora ver se eu uso agora. Duas lanterninhas, olha que fofas. Tem aqui esse suporte para bolo. Eu quero usar também a abóbora que eu fiz, né? O vaso. E eu acho que vai ficar super legal, então a minha prioridade aqui é usar essa abóbora. E aí eu tenho dois chifres, olha só. Amo. Tenho aqui também quatro porta-velas. Olha que coisa mais linda, né? Eu adoro esse estilo, acho que combina bastante com o outono. E olha só como os arranjos ficaram. Na action, eu achei essas abóboras pequenas. Eu também fiz o mesmo processo que eu fiz com essa daqui, né? Que tem o vídeo. Eu fiz com essa daqui, com as menorzinhas. E eu acho que elas ficaram muito lindas ali. Já prontos, vamos lá então montar a mesa agora. Agora que eu já coloquei os pratos, eu vou fazer o centro de mesa. Vou usar esse pratinho para bolo para colocar essa abóbora pequena. Olha só, que charme. Eu vou organizar essas outras coisas que eu tenho. Vou colocar... De cada lado, as mesmas coisas. Deixa eu mostrar para vocês então como a mesa está ficando. Aliás, ela está prontinha. Só que eu não estou gostando muito do suplá dourado. Então eu vou trocar para ver como é que fica. E se por acaso eu não gostar, eu volto com o dourado. Ah, então agora eu acho que ficou bem melhor. Eu tirei o suplá dourado e coloquei esse daqui de madeira. Que eu acho que tem mais a ver com o tema aqui da mesa. Acho que combinou melhor. Um outro detalhe que eu acrescentei foram duas florzinhas. Uma aqui nessa abóbora pequena e a outra ali. Essa maior laranjada. E eu acho que assim arrematou mais o centro de mesa. Uma visão assim da mesa. Olha só como ficou legal. Eu gostei da combinação que eu fiz aqui com o prato preto. Eu acho que esse prato é super versátil. Combina com várias outras louças. E para dar aquela leveza, eu optei por talheres transparentes. Eu optei por não usar a porta guardanapo. E as flores trouxeram um toque de cor para a mesa. Uma coisa que eu estava querendo usar na mesa posta há bastante tempo. Era esse chifre aqui. Aqui se usa bastante na decoração. Eu sei que não é para todo mundo. Mas eu particularmente adoro. Então eu coloquei um aqui nesta ponta. E o outro na outra ponta. Olha só. E por causa que eu estou usando esse bolzinho verde. Eu achei que a taça verde combinaria bastante aqui com a minha mesa. Eu adorei o resultado final. O que vocês acharam? Eu gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês possam se inspirar. Muito obrigada pela sua companhia. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.